Eles correram Vai no meu corpo, tem uns 4 kits lá O cara deve pegar Será que não? A gente não tirou? Não sei, eles atiraram logo no cara ali Ali mais dois, mais dois no meu loot, no meu loot, no meu loot Ai caramba Não, não, não entende Meu Deus Os caras estavam mais perdidos, que cego em tiroteio Nossa, eu não achou um loot agora, eu caio Tem 3 ali, tem 4